Olá, meu nome é Rita Moraes de Brito, eu sou pneumopediatra e vim conversar com vocês sobre bronquiolite viral aguda, abordando o tema orientação aos pais e cuidadores em creche e escola. As infecções de vias aéreas superiores, elas são o problema mais comum nos consultórios pediátricos. Ela resulta em alta morbidade, mas em baixa mortalidade e é a causa mais comum de atendimento nos ambulatórios e nas emergências de pediatria. Está geralmente relacionada a uma grande variedade de diagnóstico diferencial e a uso, muitas vezes, excessivo de antibiótico. Habitualmente, crianças pequenas têm entre 4 e 8 infecções respiratórias por ano. Existem alguns fatores que fazem com que a criança adoeça mais frequentemente, como menores de 2 anos, meninos, crianças com alergia, como rinite, asma, deficiências imunológicas, alterações da face e do palato, frequentar creche, ter irmãos mais velhos, ser exposto à fumaça de cigarro, utilizar chupeta e não estar sob amamentação materna. O resfriado comum, habitualmente, é uma doença autolimitada e benigna, que dura em torno de 2 a 3 dias os sintomas mais intensos e, a partir daí, os sintomas vão diminuindo e, em torno de 7 dias, o paciente já está assintomático. Diferente da gripe, para a qual existe vacina e que é uma doença potencialmente grave, que o paciente subitamente apresenta febre alta, dor de cabeça, mal-estar e que muitas vezes está relacionada a uma enfermidade maior. Esses pacientes, tanto os que têm resfriado como os que têm gripe, eles podem ter outros sintomas como redução da sensação de olfato, redução da sensação de sabor que a criança sente. Mas, ao longo do tempo, isso vai melhorando progressivamente. Se uma criança tem um resfriado e, a partir do terceiro dia, ao invés de melhorar, ele continua com febre, com recuso a alimentar, com chiado no peito, se tiver crise convulsiva, se tiver barulho para respirar ou aumento da frequência da respiração ou chiado no peito, esse paciente deve procurar o sistema de saúde. Habitualmente, as crianças pequenas que têm frequentemente resfriado, elas têm alterações próprias da sua faixa etária no trato respiratório que vão facilitar que ela tenha chiado. Então, o chiado, ele se chama de sibilância. E quando isso ocorre? A primeira vez, nós chamamos de bronquiolite viral aguda. A bronquiolite é uma doença potencialmente grave que pode causar internações. É a principal causa de internação em menores de um ano no mundo inteiro. Pode ser causada por vários vírus, mas o vírus respiratório sensicial é o vírus mais importante que está associado à bronquiolite viral aguda, para o qual não existe vacina. A frequência de ocorrência desse vírus, ela varia de região para região no país. E no estado de Pernambuco é mais comum entre os meses de março e agosto. Outros vírus, como o rinovírus, influenza para influenza, covid, também pode ocasionar um quadro de bronquiolite viral aguda. Existem alguns fatores de risco para doença grave ou morte por bronquiolite viral aguda, que é uma criança prematura, principalmente os grandes prematuros, abaixo de 28 semanas, criança exposta à fumaça de cigarro, criança menor que 2 anos, criança que não foi amamentada, criança que tem uma doença pulmonar crônica, como fibrose cística, displasia broncopulmonar, criança que tem uma cardiopatia congênita, principalmente aquelas que necessitam de medicação para controle da sua doença cardíaca, meninos e crianças que são portadoras da trissomia do 21, também conhecida como a síndrome de Dow. Como é que o paciente vai apresentar a bronquiolite? A criança tem sintomas de resfriado que dura de 2 a 3 dias. Ao invés de melhorar, o paciente começa no 3º ou 4º dia a ter sintomas mais intensos. Então, tosse seca, batimento de asa do nariz, que é o movimento do nariz de abrir e fechar, a tiragem subcostal, que é a percepção da marca da respiração entre as costelas, dificuldade para respirar, dificuldade para se alimentar. A partir daí, o paciente, ele piora progressivamente até que ele estabiliza os seus sintomas e fica com essa sintomatologia em torno de 5 a 10 dias. Mas a doença como um todo, ela pode evoluir de 2 a 3 semanas. O diagnóstico, ele é clínico, não existe um exame específico para o diagnóstico de bronquiolite e ele é baseado na história clínica e no exame físico. Então, a gente denomina bronquiolite como o primeiro episódio agudo de dificuldade respiratória com chiado no peito, que é precedido de um resfriado em torno de 2 a 3 dias naquelas crianças que têm menos de 2 anos de idade. O raio-x de tórax, ele não tem indicação formal. Ele deve sim ser feito nas crianças que têm indicação de internamento por apresentar desconforto respiratório grave ou qualquer sinal de complicação. Como é uma doença autolimitada, o tratamento vai depender da gravidade do paciente. Então, nessa avaliação de gravidade, é necessário avaliar a faixa etária, os fatores de risco e as condições que podem levar o paciente a ter uma doença potencialmente grave. A grande maioria das crianças, elas serão tratadas em casa. Então, nesse tratamento domiciliar, é importante que a família faça lavagem nasal, que observe os sinais de alarme que a gente vai falar daqui a pouco. Os pacientes que têm menos de 3 meses, que foram prematuros, que têm doença pulmonar ou cardíaca, que são portadores de algum defeito na imunidade, esses pacientes, eles devem ser abordados mais precocemente, numa fase muito inicial da doença. E a internação está indicada naquelas crianças que têm uma forma grave ou que não conseguem manter a alimentação e hidratação. Algumas medidas em casa são muito importantes, como a lavagem das mãos, a lavagem nasal e a limpeza de superfícies por onde pessoas doentes possam ter contaminado. As refeições dessas crianças devem ser fracionadas numa quantidade menor e numa frequência maior a cada 2 ou 3 horas, porque são crianças que estão com desconforto para respirar e podem, dessa forma, engolir muito ar e facilitar vômito ou aspiração. Medir a oximetria de pulso preferencialmente após a lavagem nasal e procurar o hospital sempre que houver sinal de gravidade, como aumento de frequência respiratória, recuso alimentar, desidratação e saturação periférica abaixo de 94. O que nós consideramos sinal de alerta são aquelas crianças que têm esforço para respirar com essa marca que fica nas costelas, o movimento de asa de nariz, gemente com a respiração que ocorre entre a barriga e o abdômen e retração dessa área aqui do pescoço. O paciente pode ficar muito largadinho, não acorda direito, se apresentar pausa para respirar, que a gente chama de apneia ou cianose, que é roxidão na ponta dos dedos ou na boca, esse paciente também precisa procurar de forma imediata um serviço de urgência. Então, quando é que eu vou procurar o pediatra? Quando a criança tem esse desconforto para respirar, quando tem alteração da pele, quando tem dificuldade para comer, principalmente quando tem uma redução entre 50% e 70% do volume habitual de alimentação, ou quando tem menos que 3 episódios de diurese de xixi ao longo do dia, ou quando tem uma fraca capacidade de resposta. Você chama e a criança não acorda, você chama e a criança não responde, principalmente aqueles menores de 3 meses de idade. E o que é que os pais podem fazer para evitar que a criança adoeça ou tenha forma grave da doença? Algumas medidas básicas são importantes. manter o seu filho longe de crianças ou pessoas com resfriado ou outras doenças. Ficar longe de lugares que tenham muitas pessoas, como igrejas, shopping, parques, festas, lugar que tenha muito aglomerado. Lavar as mãos e as mãos da criança. Se alguém doente, pega na mão da criança, ou se seu filho está doente e você manuseou o seu filho, você deve também limpar as suas mãos, que também pode ser utilizado o álcool a 70%. Limpar regularmente as superfícies e objetos da sua casa. Evitar a exposição à fumaça de cigarro. Se a criança está mamando, estimular essa amamentação, então continuar dando de mamar. Se você amamenta, manter essa amamentação, visitas e contatos que estão doentes devem ser evitados de frequentar o ambiente onde essa criança está. E utilizar a máscara facial se você está doente e tem que se aproximar do seu bebê. Se você está resfriado, evitar beijar e tocar o rosto do seu bebê. E muito importante, manter o calendário do Programa Nacional de Imunização atualizado, principalmente para as vacinas contra influenza e covid, que são também sazonais. Se seu filho tiver bronquiolite, ou se seu filho está resfriado, mantenha ele em casa. Evite levar o seu filho para a creche, para a escola, e dessa forma contaminar outras crianças. Além disso, a bronquiolite, de uma forma global, é importante que todos nós entendamos que a bronquiolite é uma doença aguda, causada por vírus, que ocorre frequentemente em Pernambuco, de março a agosto. E seu filho, ele pode se contaminar com alguém que está doente, por meio do espirro, da tosse, ou a mão suja de alguém que está doente, que tossiu na mão, ou que espirrou na mão, e que pega no objeto que seu filho vai pegar, ou na mão do seu filho. Observar se a criança tem esses sinais que são potencialmente de gravidade, de que pode seu filho ter uma doença mais severa. Isso tudo é muito importante. Mas é muito importante também que seja observado os sinais de alarme e observados os fatores de risco para uma doença grave. Se seu filho tem fator de risco ou se ele tem sintomas de gravidade, ele deve ser avaliado. Numa criança que mantém a frequência respiratória normal ou ligeiramente aumentada, e eu considero uma frequência respiratória normal nos menores de dois meses, abaixo de 60, e nos maiores de dois meses até um ano, abaixo de 50, se ele não tem esforço para respirar, se ele está comendo normal ou ligeiramente reduzida, ou se ele não para de respirar em nenhum momento durante o dia, seu filho tem uma bronquiolite leve. Se o seu filho não tem fator de risco, mas ele tem frequência respiratória aumentada, faz esforço para respirar, abre e fecha a asa do nariz, tem retração moderada no peito, a oximetria do dedo está dando entre 92 e 95, se tem recusa para se alimentar, ou recusa comer por três vezes ou mais, principalmente aqueles que estão amamentando, e tem qualquer período de pausa respiratória, ele tem uma bronquiolite moderada e ele necessita de uma avaliação médica, com possibilidade de ficar hospitalizado. Então, se seu filho apresenta essa sintomatologia, leve seu filho para o hospital, porque ele precisa ser avaliado. Se ele tem fator de risco, ou se ele tem qualquer desses sintomas, frequência respiratória aumentada, esforço para respirar, com retração acentuada, com batimento da asa do nariz, gemente, com oximetria abaixo de 90, com recusa alimentar maior do que 50%, com episódios crescentes de apneia, seu filho tem uma bronquiolite grave, e é possível que ele necessite de uma hospitalização, inclusive, em leito de UTI. Ele necessita de uma avaliação médica urgente. Quando o paciente é orientado a permanecer em casa, é importante que a família mantenha fazendo lavagem nasal, refeição fracionada, medir a oximetria após a lavagem nasal, e sempre estar alerta quanto ao risco de gravidade, quanto aos sinais de alarme para a doença grave. Um último recado para vocês. A bronquiolite é uma doença grave. Todos nós podemos fazer algo para evitar um grande número de crianças doentes, como podemos observar no ano de 2023. Não queremos repetir aquele cenário. Se cada um de nós fizer a sua parte, teremos um número menor de crianças doentes e de óbitos por bronquiolite viral aguda. A melhor maneira de prevenir a bronquiolite é evitar que o seu filho pegue um vírus. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Música 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 Amém.